Ae, finalmente saiu o danado do cavalo! Seja bem-vindo você que estava ansioso desde o início do jogo para que essa que é uma das melhores atualizações até agora saísse. Sem demora, vamos embora para a análise de tudo que tem de novo nesse patch. Eu vou começar pelas outras coisas e deixar o cavalo por último, beleza? E para começar, a gente tem mudança na masmorra. O acesso ao segundo nível dela está aberto e agora a experiência mais intensa do jogo vai ser encontrada por lá. Além disso, o primeiro leve ficou um pouco mais fácil que vai deixar muitos jogadores mais felizes. O segundo nível da masmorra não vai ser tão cheio de inimigos como o primeiro mas não pense que vai ser fácil. Lá você vai encontrar alguns novos inimigos que você nunca viu. O primeiro novo inimigo se chama Fanático. Ele é um inimigo que vai ter muito pouca vida mas ele carrega um barril explosivo. Então cuidado! Quando você matar ele, esse barril deve explodir e vai causar muito dano. Provavelmente, mesmo com uma armadura muito forte, você vai levar muito dano. Então é recomendado você matar ele com uma balestra que provavelmente vai te dar distância suficiente para matar sem tomar dano. O nome do segundo novo inimigo vai ser Profanador Furioso. Provavelmente vai ser um profanador mais forte um pouco. Ele vai te dar mais dano ou então vai atacar mais rápido. Alguma coisa desse tipo. Só vendo para poder conferir direitinho o que vai ser. Outra coisa nova que eles implementaram são as armadilhas. Elas vão estar no nível 1 da masmorra também. Então tome cuidado! Elas vão te dar dano e te prender no chão. E para você se levar dela, você vai ter que fazer um carregamento. Funciona parecido com o vômito. Mas você não consegue se mexer durante o processo. Agora você vai saber como você consegue o acesso para o segundo level da masmorra. E a resposta está na cadeira de tortura. Como esperado, né? No caso você vai ter que interrogar. Ou melhor, você vai ter que torturar um tal de Eremita Renegado para ele poder te contar o segredo de como abrir o segundo level. Eu particularmente gostei muito dessa ideia. Vai deixar um pouco complicado para a gente conseguir chegar nesse level. Mas é isso que eu amo nesse jogo. A dificuldade. Mas nem tudo ficou mais difícil. Agora também você vai conseguir os itens para montar sua cadeira de tortura mais fácil. No baú final do level 1 da masmorra. Então basta você tentar que você vai conseguir achar os itens para conseguir montá-la. Agora sobre o Eremita. Ele vai poder ser encontrado na zona de 3 caveiras. E eles vão se parecer com um soldado leproso. Mas você tem que tomar cuidado para não matar ele sem querer. Senão ele some e você vai ter que ir lá de novo. E por fim, teve uma frase que eles disseram que me deixou bem curioso. Abre aspas. É improvável que eles visitem o seu castelo de bom grado. Então você vai ter que improvisar. Fecha aspas. Você está pensando o mesmo que eu, não está? Se eles falaram que a gente não pode matar o Eremita. Mas a gente tem que levá-la para a base para poder fazer a tortura na cadeira. Então, o que eu acho? Você vai ter que usar um pergaminho de controle. É, aquele pergaminho que você acha no cemitério, naquele evento. Aí você traz ele para a sua base saindo do mapa. Assim que você chegar na base. Eu não sei se ele já vai estar na cadeira. Ou se ele vai vir andando para a cadeira. Alguma coisa vai acontecer. Mas quando ele estiver na cadeira, você vai poder torturar ele. E assim você ganha acesso para poder ir no level 2 da masmorra. Mas esse não é o único segredo que os Eremitas vão revelar para a gente. Você vai poder voltar para a zona de 3 crânios e controlar outra Eremita. E eles vão te revelar outros segredos da masmorra. Por exemplo, eles vão revelar o caminho mais fácil para chegar à sala final. Ou seja, você vai conseguir chegar à sala final direto. Sem entrar em salas erradas e sem saída. Esse efeito deve durar mais ou menos uns 3 dias. Até que você possa prender outra Eremita. E conseguir outro segredo da masmorra. Ou então o mesmo segredo repetidamente. Isso deve ser muito legal, né? Acho que da masmorra foi tudo. Agora eu vou falar sobre os novos itens que foram lançados. A balestra simples está liberada. Eles mudaram o custo dela e está bem fácil para fazer. Além do mais, eu testei hoje a mecânica dela na masmorra. E você consegue atirar de muito longe. Mas tem um problema que tem que recarregar. Então você tem que ter cuidado para não recarregar na hora errada e acabar morrendo. Outra coisa, eles aumentaram as chances de conseguir a corda do arco. Que agora ela deve vir bem mais fácil e talvez até em número maior nos baús. Foice do terror. É a primeira lendária do jogo. Isso mesmo. Arma lendária. Ela vai ter uma habilidade única que faz com que você assuche o inimigo que ataca. Então você pode matar ele enquanto ele está assustado e não toma dano algum. Muito show eles terem adicionado esse conceito de arma lendária no jogo. Eu gostei bastante. E você? O que achou? Mas tem o porém, né? Ela só vai poder ser encontrada no baú final do segundo level da masmorra. É claro. É uma arma lendária, né? Machado do Executor. É uma nova arma única e ela vai ter a mecânica de Berserker. Ou seja, quando você estiver com a vida baixa, ela dá o dobro do dano. Eu preciso testar para saber qual é a melhor maneira de usar isso a nosso favor. Sendo que se a vida estiver muito baixa, pode ser bem arriscado e você acaba morrendo fácil. Taco de pregos durável. Parece que eles adicionaram o taco de pregos às armas raras que você pode conseguir no baú final da masmorra. Eu não sei se você vai conseguir ele no level 1 ou no baú da level 2. Mas é muito bom que eles estejam adicionando novas armas como duráveis, porque esse recurso é muito bom. As armas duram bastante e valem muito a pena. Cris. Nova adaga única. Ela vai ter uma mecânica bem interessante. Ela vai dar o triplo do dano quando você ataca um inimigo sem ser visto. Aqueles ataques que você dá por trás e causavam o dobro do dano, com a Cris eles vão causar o triplo. Provavelmente vai ser uma das armas mais comuns de você encontrar na nova masmorra. E por fim, eles adicionaram também ao level 2 da masmorra, o novo pergaminho de controle level 2. Ele vai ser um pergaminho parecido com o level 1, mas você obviamente vai poder controlar inimigos mais fortes. Até mesmo ursos vão poder ser controlados. Algumas mudanças menores. Agora você consegue ver em que momento do dia você está direto do mapa global. Eu gostei muito disso. Particularmente na hora de fazer lote noturno, isso ajuda demais. Você consegue saber se já está à noite e pode clicar para entrar na zona sem medo de errar o tempo. O evento noite no cemitério vai aparecer mais facilmente. Com essa missão de ter que torturar o eremita usando o pergaminho de controle, é sensato que eles aumentassem o número de vezes que o evento do cemitério aparece para a gente poder conseguir mais pergaminhos de controle e assim poder fazer mais fácil a missão de controlar o eremita. Também vão aparecer novas frases e novas marcas no chão. Talvez até novos desenhos, o que seria bem legal. O baú misterioso agora pode ser aberto duas vezes por dia. Ou seja, uma vez a cada 12 horas e não 24 horas como era antes dessa atualização. E sem mais delongas, bora para os detalhes do cavalo. E sinceramente, parece que vai ser melhor do que eu estava esperando. Você vai ter que encontrar o seu cavalo selvagem para você domar. Eles disseram nas notas que ele vai estar no evento do carrinho quebrado. E você consegue domar ele chegando por trás agachado. Mas também não é garantido. Ele pode fugir de você. Sério, foi muito boa essa ideia. Gostei demais. Mesmo que torne difícil conseguir um cavalo, eu sempre falo e não canso. É isso que eu adoro no Green Soul. Antes de poder domar o seu cavalo, você tem que terminar de construir o seu estábulo. Então você vai precisar da rédea. Que só vai poder ser encontrada no baú final do level 2 da masmorra. Ou seja, o foco principal tem que ser em terminar a cadeira de tortura. Para isso, a gente tem que fazer muitas e muitas masmorras para achar os itens necessários para conseguir construí-la. Depois disso, você vai, interroga e tortura o Eremita Renegado para conseguir acesso ao level 2 da masmorra. E só assim, você vai poder focar em achar a rédea para terminar o seu estábulo. E aí, você vai lá e doma o seu cavalo. Que agora é o objetivo final do jogo no momento. Depois de você conseguir domar o seu cavalo, ele vai funcionar como o seu boneco funciona. Ele vai upar de nível e vai ter espaços de inventário para colocar os itens. E também, você vai poder trocar o nome. O meu, obviamente, vai ser Ecarim. Se você já jogou um LOLzinho, você sabe a referência. E aí, caro telespectador. Tá gostando do vídeo? Então se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos do canal. Valeu! Você vai poder upar ele de duas maneiras. Andando e alimentando. Conforme o cavalo vai subindo de nível, a aparência dele muda. Ele vai conseguindo mais armadura e fica muito mais legal. Mas não é só legal. Ele vai ter cinco classificações. Até a classificação três, o que muda é que ele aumenta o número de itens que pode carregar. Mas no nível quatro, ele vai poder te levar a novos locais. Provavelmente as zonas de quatro caveiras que a gente não tem acesso ainda. E no nível cinco, o mais legal. Ele vai virar um cavalo de guerra. E você vai poder andar com ele dentro do mapa e combater os inimigos enquanto está montado. E isso ainda não está liberado, porque o nível máximo do cavalo é 14 e a classificação dele só pode chegar até a 3. E é isso aí. O cavalo está no jogo. Agora o que resta é farmar e farmar para poder conseguir finalizar esse estábulo e domar o nosso leal companheiro nas terras pestilentes. Se você é tão hardcore e já conseguiu o seu, pode compartilhar lá no grupo do zap a foto do seu e qual nome você colocou. O link para entrar no grupo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você ainda é muito novo no jogo, não deixe de conferir o meu guia para iniciantes para você poder aproveitar tudo de melhor desde o início e poder crescer rápido no joguinho. Como eu sempre gosto, eu quero valorizar você que ficou até aqui nesse finalzinho me ouvindo. Muito obrigado mesmo. É para você que eu faço esses vídeos. Aquele abraço do Shiryu e fui!